É galera, realmente chegou 18 anos a oficina Master Day. Para quem trabalha na área de mecânica de carro, sabe que não é fácil o dia a dia dentro da oficina mecânica. A dificuldade que você tem para mexer nos carros, na nova tecnologia, sempre tem que estar evoluindo. Agora a Master Day ficou de maior, né? Isso quer mais responsabilidade. Eu acho que muitas pessoas, nesses longos 18 anos, muitas pessoas, muitas vezes se inspirou na Master Day para montar sua oficina. Para quem viu o vídeo nosso aí no YouTube, quando eu fiz 13 anos, eu contei essa história. Todo mundo já sabe a história, como que foi montada a oficina. A gente tem muito que evoluir ainda, eu sei disso. E a Master Day, nesse 18 anos de oficina, nós vamos começar a evoluir a partir desse ano de 2018. O projeto agora começa a sair do papel como a gente tinha imaginado, enderezado, né? Pensado, agora começa a nossa evolução na parte da Master Day, né? Mais evolução aqui, mesmo tecnológico, mesmo... Entre outros, vocês vão saber aí. Então, galera, muito obrigado a todos aí, esses longos 18 anos. Quero agradecer a todo mundo aqui. Minha mãe que está aqui... Né, mãe? Pode vir aqui, mãe. Pode vir, mãe. Minha mãe, muito obrigado, mãe. A senhora está nessa parte, graças a Deus conseguimos chegar. Tem muita gente que não consegue chegar esses longos 18 anos. E graças a Deus a gente conseguimos chegar 18 anos trabalhando na oficina. A senhora sabe como é que é o todo dia nosso, né? É, como que é complicado, mas a gente vai pensando. Com isso, veio a Ana Paula, desde a nossa fundação aqui. Tem as fotos dela, a fundação da Ana Paula. Tem aqui, veio a fundação da Ana Paula, né? Que é uma companheira aqui, o tempo todo aqui comigo na oficina. O Tatuara também, correndo atrás junto comigo. E a gente conseguiu montar a sua oficina aqui. Filho! Vamos, filho! Na oficina, na produção da oficina, nasceu também o meu filho, né? Que é o meu filho mais velho, né? O Vitor. Também a Fábio vai viver aqui para a gente continuar seguindo a oficina, tá? Ana Júlia! Vem aqui, filho, por favor. Aqui, vem cá, filha, vem cá rapidinho. Minha filha, caçula também, tá? Então, isso aqui faz a gente continuar lutando dentro da oficina mecânica. Família, é muito importante. Então, muito obrigado, filho. Obrigado, mãe. Obrigado, mãe, tá? Obrigado pela sua oficina, sempre dá para a gente. Calma. Muito obrigado, tá? Muito obrigado, tá? Gente, então, eu agradeço a todo mundo aí que me acompanha. Hoje nós se transformamos em, agora a gente tinha chamado de YouTube, né? Quando eu comecei, chamado de YouTube. Agora eu sou influenciador digital que formou várias cadeias, Instagram, TikTok, entre outras marcas aí, da Master Day, nesse longo, acabou surgindo as redes sociais, né? Que, quando eu comecei... Já tinha uma rede social? Só tinha Orkut, né, galera? Eu nem sonhava de ter vídeos nas redes sociais. Então, eu queria... A gente fizemos esse... Primeira vez que eu peguei um bolo, um 10 da Ana Paula. Nesses 18 anos da oficina Marce Day, tá? Tô aguardando aí que agora, realmente, agora começa a evolução. A evolução, a evolução, a evolução, realmente, da Master Day. O que eu idealizei, aí decorrer desse ano, dos 18 anos, que ficou mais, como diz, pode falar, adulto, né? Como é que pode falar? Me ajuda aí, Gregor. Maior de idade. Maior de idade, isso aí. A Master Day ficou maior de idade agora, realmente... Meu filho quer me aparecer aqui. Agora, realmente, agora é a responsabilidade maior, tá? Muito obrigado. Era isso. Eu queria comemorar com vocês o meu 18 anos aí de oficina mecânica. De oficina Master Day. É isso. Eu quero te abraçar. Nem ele quer te abraçar. Quer me abraçar? Meu braço, queridão. Tá bom, obrigado, filho. Já você vai ser minha vida, tá bom? Tchau, com Deus. É. Então é isso, galera. E todo mundo que acreditou em meu trabalho aí, vizinhos, pessoas que... Empresas, né? Que também acreditam no nosso trabalho também. Muitas empresas aí estão feitas no nosso trabalho, tá? Muitas empresas estão para chegar também. Vocês vão ver nossos... Surgindo várias coisas aí. Vocês vão ver o futuro aí, para nós aí, tá? Então é isso. Master Day. Que venha 2018. Que venha mais 18 anos. Que venha mais 40 anos. Ih, meu Deus do céu. Será que aguenta mecânica? Aguenta ficar 70 anos em oficina mecânica? Quem sabe, né? Quem sabe? Só Deus sabe que a gente pode... A Paula, eu tô até no ferro ali. Então, galera, obrigado, valeu. Até a... É isso. Deixa eu... Tem muita gente que... Tem muita gente que quer incentivar... E trabalhar em mecânica. Tem que ter amor... A profissão, tá? Tem que ter amor, a profissão. E... E que monte essa oficina mecânica a partir de hoje. Que daqui a uns tempos você vai ter 18 anos também. Que parece que foi ontem. Chegou 18 anos. Obrigado, galera. Master Day. Carinhosamente, galera. Master Day de todas as redes sociais aí. Obrigado. Que venha 18 anos. Valeu. Forte abraço. É isso aí. Tchau.